Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Por aqui Antônio José trazendo mais algumas notícias e informações para vocês. Pessoal, eu preparei esse giro de notícias para vocês, são várias notícias e eu estou colocando agora no mínimo 8 minutos de vídeo, porque o SQSJ está muito fraco e a gente está trabalhando aí quase que por amor a camisa. Então o vídeo é um pouquinho mais longo, ele tem mais propaganda e aí rende mais. Mas enfim, vamos às notícias. Um caminhoneiro ficou ileso e saiu andando da cabine do caminhão após tombar a carreta e espalhar toda a carga de madeira na GO-060 lá em Paraúna, no sudoeste goiano. Detalhe, uma carreta baú carregando madeira e uma câmera de monitoramento registrou o acidente. O caso aconteceu no trevo da entrada da cidade na última quarta-feira dia 15 e as imagens mostram quando a carreta não consegue frear e acaba virando pelo lado direito. Assustado, o caminhoneiro chega a olhar para a carga e em seguida sai caminhando. Um verdadeiro milagre. E de acordo com a polícia militar, o caminhoneiro que não teve a identidade divulgada não precisou de atendimento médico. Já a carga de madeira foi totalmente recuperada. E ainda segundo a polícia militar, a rodovia ficou parcialmente interditada e foi sinalizada até amanhã dessa sexta-feira dia 17. Os policiais informaram ainda que é comum acontecer acidentes naquele local, sendo frequentes os acidentes com vítimas graves. Graças a Deus, nesse acidente, o caminhoneiro saiu ileso. Em nota, a Prefeitura de Paraúna informou que a responsabilidade do local é da Agência Goiânia de Infraestrutura e Transporte. Mas providências já foram tomadas. Como, por exemplo, a instalação de uma caixa de escape e redutores de velocidade no trecho. Mas, por ser uma descida, é frequente os caminhões perderem o controle e tombarem. Pois é, pessoal. Graças a Deus, o caminhoneiro teve muita sorte. Para mim, foi um verdadeiro milagre ele sair ileso desse acidente. Mas vamos concordar que as coisas não estão fáceis para ninguém, né? Carregar com a carga de madeira em um baú de alumínio, aí é para acabar, né, pessoal? Música Um grave acidente durante a madrugada de hoje, na PR-160, em Cornélio Procópio. Dois caminhões bateram de frente. E as imagens são impressionantes, né? O estrago que restou desses caminhões que se envolveram na batida. Segundo a polícia rodoviária estadual, o motorista de um desses caminhões, com placa de Ibaiti, por algum motivo, ele perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e deu com muita força de frente com outro caminhão que seguia no sentido contrário, outro caminhão com placas de Castro. Esse que teria causado o acidente seguia no sentido de Cornélio para a cidade de Nova Fátima. O acidente aconteceu na PR-160, dentro ainda do município de Cornélio Procópio. Os dois motoristas não resistiram a esse acidente, não houve tempo nem de socorrê-los. Eles morreram no local, um homem de 46 anos e outro de 44 anos. Os corpos foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal de Londrina. Por conta desse acidente que aconteceu no início dessa madrugada, a pista, a rodovia ali, ficou parcialmente interditada até às 6 horas da manhã, justamente o tempo para a retirada desses veículos. Como eles ficaram muito destruídos, a polícia teve um trabalho a mais para retirar esses veículos da pista e também precisou ser esperado a chegada do veículo do Instituto Médico Legal para a retirada desses corpos. Por enquanto, a polícia não sabe dizer o que pode ter causado esse acidente. Se o motorista de um dos caminhões dormiu, se passou mal, se aconteceu qualquer outra coisa, o local onde a batida ocorreu é uma pista simples, uma reta, não chovia no momento desse acidente. Por isso aí, as interrogações do que pode ter causado esse acidente tão grave, tirando a vida de duas pessoas, um caminhoneiro de 46 anos e outro de 44 anos. Os policiais perseguiram o carro sem uma das rodas. Coloca aqui para mim a imagem, por favor, diretor. Está errada. Essa daí que é a imagem certa. Olha aí, está vendo? Está saindo até faísca. Isso foi na GO 330 entre Ouro Verde e Campo Limpo. O motorista estava fugindo depois de ultrapassar, fazer ultrapassagem em local proibido, e bater em outro carro. Na fuga teve um acidente, o carro capotou, e aí a polícia descobriu que dentro estava uma mulher, duas crianças. O homem foi preso por embriaguez ao volante, lesão corporal, porque estava expondo a família. Agora vamos dar uma olhadinha numa imagem de um acidente em Rio Verde. O motorista de um carro, ele não para na rotatória, tem uma rotatória, ele passa simplesmente direto, ignora que ela existe, e bate em cheio em outro veículo. Mas pela imagem dá para ver que tem um caminhão estacionado na rua. Isso, claro, tira a visão do motorista que seguia pela avenida, apesar de saber que tinha rotatória lá. Não justifica, né, porque tem uma sinalização de par e é uma rotatória. Felizmente, só dando os materiais nesse acidente. A agência municipal de trânsito lá de Rio Verde foi acionada para registrar essa ocorrência aí. Então, dá só uma olhadinha como é que está a situação por lá, como é que foi a situação lá nesse momento. Olha lá, tinha, lógico, a sinalização que todo mundo passa ali, sabe que tem uma rotatória, tem uma placa, né? E o caminhão não é lugar de parar, né? Falando em caminhão parado, a gente está alertando novamente ali da Doe Manuel, Mato Grosso do Sul, Leste-Oeste, que é onde está tendo uma confusão no trânsito agora, em função de um caminhão que está parado lá também, uma carreta bitrem. Então, já fica esse alerta para você também, que vai passar por lá, aproveitando aí essa questão de caminhão parado para avisar. Quem está na Doe Manuel, que vai virar Mato Grosso do Sul, que vai virar padrões do sentido Campinas, muita atenção também nesse momento. A gente fala de acidente agora, uma mulher de 66 anos morreu depois de uma batida envolvendo um carro e três caminhões, hoje à tarde, na MG 050, em Passos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela tentou realizar uma ultrapassagem quando bateu na traseira de um caminhão. Com o impacto, o carro acabou sendo atingido por mais dois caminhões que vinham no sentido contrário. O caminhão que teve a traseira atingida perdeu o controle e tombou. Ainda segundo os bombeiros, a vítima seguia de Campinas para Capitólio e estava sozinha no carro. O corpo ficou preso às ferragens. O motorista do caminhão que tombou teve ferimentos leves e foi encaminhado para Santa Casa de Passos. O trânsito ficou interrompido, mas já foi liberado. Há pouco, no viaduto, Paulo Souto, na BR-101, aqui em Itabuna. Um caminhão baú tombou por volta das 11h30 da manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista contou que a porta do caminhão abriu e aí ele foi tentar fechar com o veículo em movimento. Foi quando perdeu o controle da direção. Graças a Deus, ninguém se feriu. A gente vai seguir acompanhando essa situação, até porque o trânsito aí, gente, sofreu alterações, não é? Bom, pessoal, eram essas informações que eu tinha para vocês no momento. Provavelmente eu vou gravar mais um vídeo hoje. Espero que vocês assistam e dê preferência para o nosso canal. E se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de deixar o like no vídeo também, porque isso ajuda o YouTube a recomendar para outras pessoas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.